Se você não sabe, Salomão lança assim Tamo junto aí, ombrão, tamo junto aí, bibinho A equipe é forte, o moleque tira onda Tem que respeitar, essa é a firma da maconha O Caio Santo lança e o menor tá pesadão Aperta no Natura e aperta no balão Se tu não acredita, maconha te leva ao céu Tamo junto aí, russa, lasanha e o menor É criar com os caras, é criar com o patrão Que conheceu, mano, lava o mano, Gil, mano, leão E hoje na hierarquia, o moleque tira onda Tem que respeitar, é o menor da maconha E se não acredita, o baseado tá bom E tu quer saber, só pergunta o ombrão Tamo junto aí, vera e a maconha leva ao céu Tamo junto, russon, o lasanha e o menor É a conexão, tamo junto aí, indião A firma da maconha é eternamente leão Só pra quem gosta de fumar a braba, a verdinha lá da ilha, tá ligado Os moleque da firma do chá Os moleque da firma do chá De você não sabe, Salomão lança assim Tamo junto aí, ombrão Tamo junto aí, bibinho A equipe é forte, o moleque tira onda Tem que respeitar, essa é a firma da maconha O Caio Santo lança e o menor tá pesadão Aperta no Natura e aperta no balão Se tu não acredita, maconha Te leva ao céu, tamo junto aí, russon Lasanha e o menor, rio É criar com os caras, é criar com o patrão Que conheceu, mano, lava o mano, Gil, mano, leão E hoje na hierarquia, o moleque tira onda Tem que respeitar, é o menor da maconha E se não acredita, o baseado tá bom Se tu quer saber, é só perguntar o ombrão Tamo junto, a vera e a maconha leva ao céu Tamo junto, russon O lasanha e o menor, gel É a conexão, tamo junto aí, indião A firma da maconha, eternamente leão E aí, eu tô esperando, Dendê Eternamente leão Só pra quem gosta de fumar a braba A verdinha, lá da ilha, tá ligado? Os moleque da firma do Chaco Os moleque da firma do Chaco Os moleque da firma do Chaco